Esse é o Futebol Challenge e se joga assim. A duração de cada partida é de 5 minutos. E para marcar um ponto, é preciso chutar a bola e acertar o painel que está aceso. Se acertarem os painéis apagados, não é ponto. Antecipem nada, esperem tudo. 11, de segunda a sexta, às 7h30 da noite.